Matando o Smasher com um tiro da Trabuco, cara. Atualmente, quando mudou todos os heróis aí, os esquemas de heróis do Fortnite Salve o Mundo, apareceu novas builds e essas builds possibilitam dar um dano incrível. E hoje eu vou mostrar como matar um Smasher com um tiro de Trabuco. A minha Trabuco ficou assim pra poder matar aquele Smasher. Crítico, dano crítico, dano crítico, velocidade de recarga e elemento físico. O meu personagem, Rio, primeiro disparo, ele foi o personagem de comando, cara. E ele me dá aí um bônus fantástico, que após recarregar a arma de assalto, os próximos seis disparos têm 100% de crítico. Isso é fantástico. E vem aquele quesito, né? Igual, eu tenho aqui o ataque antecipado, tá em 0x, então ele nem está funcionando. Eu não tinha nem percebido, mas mesmo assim o Smasher morreu. Isso porque eu tenho que ter heróis de raridade épica ou superior com pelo menos 4 estrelas. Os meus heróis aqui estão fracos, mas não tem problema. Imagina se o Smasher morreu sem isso aqui. Imagina se ele estivesse com isso aqui, né? Não ia ter chance pro Smasher. Coloquei aqui um dano de assalto com a minha personagem. Coloquei aqui com a caveirinha um dano de arma em 15% por 5 segundos, né? Após uma recarga. Coloquei dano crítico aí, cara, do nosso antigo assalto urbano. Coloquei essa Banshiha aqui, lutar ou fugir, que ela vai conceder 8,5% a mais de dano de arma com grito de guerra. E coloquei esse cara, gente boa que eu não lembro o nome dele, que ele vai prolongar o grito de guerra. Lembrando que vocês não precisam colocar exatamente esses mesmos personagens. Por exemplo, você pode vincar e olhar que tem personagens que dão as mesmas coisas. Eles vão estar lá embaixo, porque eu não vou poder utilizar eles, óbvio. Mas vocês podem vincar aí embaixo e ver que tem personagens que dão as mesmas habilidades. Então você pode pegar, por exemplo, essa Banshiha aqui, azul. Também me daria o mesmo que a outra Banshiha. Então fica ligado. Não vou prolongar o vídeo, espero que eu tenha gostado. A build é essa. O Smasher foi morto. E olha que eu não tava com benefício de grupo, e eu não tinha visto, né? Mas eu vou pra meus personagens pra ganhar esse benefício e ainda vou ficar mais forte. Um forte abraço pra todos vocês. Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito, deixa o subscribe e apoio lá ao criador na loja da Epic Games. Tamo junto e até a próxima.